olá meus amigos do canal abrindo case hoje eu quero compartilhar com vocês dicas sobre esse estabilizador esse estabilizador virou febre é o gimbal de três eixos da linha world view Pois é meus amigos esse gimbal aqui é o sonho de consumo de muitos colegas meus era o meu sonho de consumo também porque eu queria conhecer esse equipamento queria ver a funcionabilidade dele ver se ele atende os requisitos eu gosto muito de estabilizadores tá e quando eu vi essa proposta desse equipamento eu achei super interessante eu falei assim poxa eu quero conferir e eu testei ele e quero trazer as mães desse equipamento para vocês eu já tinha visto alguns vídeos feitos com esse equipamento usando a a6300 da sony só que eu quero testar esse equipamento com a 7s então agora vamos conferir o que vem dentro dessa maleta é bastante coisa bom agora o nosso limbo está montado e com bateria vamos conferir os três eixos e a sua movimentação eixo um é o eixo onde nós fixamos a câmera e esse eixo após o seu balanceamento ele nos permite fazer uma rotação de 360 graus na tilt o eixo 2 é esse eixo aqui esse eixo ele nos permite fazer a torção do ângulo tá e a rotação dessa torção em 360 graus tá a câmera estaria aqui e ele faria essa torção esse giro frontal e esse é o terceiro eixo que nos permite fazer a rotação em 360 graus na pan aqui abaixo nós temos a haste de apoio e logo acima o joystick analógico que nos permite fazer a movimentação desses eixos e agora vou utilizar esse parafuso para fixar a câmera no gimbal em seguida farei o balanceamento do equipamento uma coisa bem legal nesse kit é que nós temos um apoio para lente onde nós podemos fixá lo à frente da base de encaixe da câmera nesse caso eu vou utilizar uma 7s 2 com metabones 15 milímetros eu vou fazer o teste sem essa trava e vou verificar se a necessidade dessa trava e para fixação da 7s no gimbal eu selecionei a linha central da base e vou fazer o ajuste da câmera estou fazendo a fixação da câmera vou conferir o alinhamento dela tá eu gosto sempre de conferir se o equipamento aparentemente está alinhado tá a gente pega um trabalho de linhas para poder isso é visual tá e aí a câmera está fixada a câmera o gimbal está totalmente solto todos os motores tá e também desbalanceado nesse caso a gente vai iniciar o balanceamento pelo motor 1 tá nesse balanceamento nós temos uma trava que nos permite fazer o avanço ou retrocesso ou escala dessa haste ok então aqui eu vou fazer um ajustezinho vou travar e vou ver se a lente para está certinha para cima sem que a câmera faça esse movimento de descer ou de cair para trás tá então aqui nós podemos conferir que estou segurando pela haste e além de estar certinha com ângulo para cima no eixo 2 nós temos que fazer a compensação desse peso na horizontal então nós podemos manter a lente para cima e aqui nós temos a escala de ajuste onde que nós vamos medindo se cede ou não aí nós continuamos avançando um pouquinho até chegar no pleno equilíbrio aqui das duas laterais ok chegamos vou fazer o travamento vocês podem ver aqui ó tá livre né bom nós temos esse eixo 2 balanceado feito o balanceamento do eixo 1 e do eixo 2 agora é necessário fazer o balanceamento do eixo 3 o eixo 3 nos permite fazer uma movimentação precisa em pan quando a rotação da pan ela não gera um balanço de toda a estrutura nós percebemos que esse eixo está balanceado mas caso esse eixo esteja desbalanceado quando nós fazemos o movimento dessa pan a câmera tende a cair então nesse caso nós vamos fazendo o recolhimento e fazendo um novo teste ela não está 100% precisa eu vou fazer mais um teste de ajuste e vou fazer uma rotação movimento suave e tranquilo cheguei no balanceamento do terceiro eixo e agora o momento tão aguardado vou ligar o limbo e saber do que ele é capaz seguramos pressionado aqui soltamos ganhou vida legal vamos lá vou segurar aqui na haste tá vou já trazer aqui frontal ele já faz um movimento de pan pelo eixo 3 tá então se eu virar a haste ele suavemente vai corrigindo virei para a direita ele corrigiu tá vou fazer um movimento mais hard aqui tá para vocês verem o que a câmera se mantém tranquila tá movimentação frontal de avanço nós não temos nenhum desequilíbrio vou virar aqui lateral para vocês verem essa movimentação super tranquilo nós podemos trabalhar uma câmera bem baixa vem fazer uma correção né fazer uma panzinha brincar um pouquinho com essa história de da vida da vida nossas imagens com belos movimentos então isso é bem bacana tá vou colocar aqui nosso equipamento e vou mostrar para vocês que aqui no joystick nós também controlamos a movimentação da nossa tilt tá então super bacana isso é bem legal e esse equipamento ainda dispõe de mais tecnologia associada onde você pode baixar um app em seu celular para que você tenha uma controladora remota do seu gimbal essa conexão se dá através da tecnologia bluetooth onde pode ser ativada no seu gimbal segurando o botão on vai ficar uma luz amarela piscante e depois vai ficar uma luz azul constantemente piscando tá então o bluetooth está ativado você ativa o bluetooth do seu celular ativou o bluetooth no app faz a conexão automaticamente o aplicativo vai calcular o nível de bateria do nosso gimbal eu vou ativar a opção controle e vou ter aqui acesso a fazer uma movimentação de pan no meu gimbal fazer uma tilt ou uma torção de ângulo tá então tudo isso via app onde você pode estar com um diretor e um set de gravação e ele fazer o manuseio desse app controlando a imagem é a movimentação dos eixos desse equipamento e você está fazendo a movimentação e o deslocamento do equipamento para a cena o aplicativo funciona super bem uma movimentação de uma movimentação muito boa o equipamento funciona perfeitamente tanto via app quanto da forma analógica o worldview vocês estão de parabéns por tamanha tecnologia por custo benefício por atender o nosso mercado de uma forma tão bacana é para você que está aí vendo nosso vídeo quer adquirir seu gimbal é super recomendo esse gimbal da linha worldview tá é o modelo dele é wv traço zy1107 tá chegar lá na loja vai lá tomar um café ou compra pelo site tá vai lá no site worldview ou vai direto lá na Ipiranga lá conversa lá tomar um café com a Aninha com a Galas gente boníssimo pessoal lá fala que viu nosso vídeo aí no Abrindo Case mas antes disso também não esquece vai lá dar um like se inscreve no nosso canal tá e agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens feitas com esse brinquedinho valeu tchau tchau tchau